salve salve galera beleza ai mais um vídeo ai desculpa ai o jeito que eu to falando que eu to meio meio grog o que é isso? você bebeu? não bebi não galera acabei de sair do SPA aqui do pronto-socorro aqui do hospital sei lá o que que é que eu to com um problema meio sério ai de saúde então vim ai tomei o medicamento ai cara e esse medicamento nunca tinha dado efeito e deu hoje eu to agoniado aqui minha esposa ta aqui atras de mim que pena que ela não sabe dirigir senão ela ia me levar mas eu to meio tonto um pouco cegueta eu to brincando aqui mas é serio velho a parada é sinistra tomei umas duas injeções assim um na bunda e um na veia do braço o negócio ta foi um remédio forte eu to sentindo o remédio na minha boca galera mas vou melhorar vou melhorar se Deus quiser a gente vamos ficar ai de boa vai dar tudo certo se Deus quiser enquanto isso a gente vamos ir pra casa minha esposa ta falando aqui é porque é assim galera eu to com sintoma de pedra no rins né pedra na vesícula sei lá onde é que é e minha esposa falou assim que a doutora falou a doutora a minha esposa falou vou falar pra doutora ai que eu não tenho pedra na vesícula é um tijolo já eu tenho essa coisa é uma benção e ai mas eu to me sentindo melhor o medicamento fez passar a dor então hoje foi o dia que eu senti mais dor na na costa né no rins e é complicado mesmo assim então a gente tem que ter cuidado mesmo com a saúde galera essa é a consequência galera de eu andar muito de moto pra cima pra baixo e não beber água como o Manaus é muito quente né eu me desidrato muito e não consigo reidratar então então acaba eu acabo sofrendo os defeitos e ai to indo essa né ai to tomo ai mas vai dar tudo certo eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo ai tô indo aqui na manha pelo lado direito aqui porque eu to um pouco lerdo lerdo mesmo aqui eu to meio groga devido ao efeito do remédio né e eu vou chegar em casa dar uma relaxada deitar um pouquinho e depois comer alguma coisa falou rapaziada peço que Deus abençoe que eu to dando em vocês pra tornar a paz se cuidem galera se cuidem mesmo valeu